Música Superior Tribunal de Justiça aprova a convocação temporária de juízes para auxílio aos gabinetes de direito penal. A resolução aprovada pelo Pleno do STJ permite a Corte convocar juízes federais e estaduais de primeira instância para atuarem de forma temporária e excepcional no auxílio aos gabinetes dos ministros da terceira sessão, especializada em direito penal. Os juízes convocados vão atuar de forma remota, ou seja, não precisarão se deslocar para o STJ em Brasília e por isso não haverá prejuízo das atividades normais nos tribunais de origem. De acordo com a resolução, o período de convocação será de seis meses renovável uma única vez. A medida emergencial busca dar resposta ao crescimento de processos penais no STJ. Apenas entre janeiro e julho deste ano, a terceira sessão analisou mais de 44 mil pedidos de liminar, contra cerca de 1.100 na primeira sessão, especializada em direito público, e aproximadamente 2.400 na segunda sessão, especializada em direito privado. Nos últimos oito meses, os gabinetes de direito penal receberam uma média de 9 mil novos processos, contra aproximadamente 6 mil nos gabinetes das demais sessões. Segundo o presidente da terceira sessão, ministro Ribeiro Dantas, o aumento do número de processos penais que chegam ao STJ ocorreu sem que os gabinetes dos ministros diminuíssem a produtividade e se agravou especialmente após a pandemia da Covid-19. Ele ressaltou que o objetivo é garantir o julgamento dos casos em tempo razoável e evitar a prescrição de crimes. O direito penal é muito importante para a vida das pessoas porque mexe com a liberdade delas. E o direito penal trabalha com prazos de prescrição muito rígidos. A sociedade brasileira não iria aceitar que nós, devido a um número excessivo de processos criminais, não os julgássemos a tempo e esses processos prescrevessem, permitindo que pessoas culpadas de crimes, muitas vezes graves, ficassem isentas de qualquer punição. O normativo prevê o número máximo de 10 juízes por gabinete, de acordo com o acervo processual de cada um. Para coordenar a atuação deles, haverá um grupo composto por um juiz auxiliar ou instrutor de cada gabinete de ministro da terceira sessão. A convocação seguirá os critérios de seleção dos juízes auxiliares e a regulamentação a ser baixada pela presidência do tribunal. Durante a convocação, o magistrado receberá dois dias de licença indenizada por semana trabalhada, com custeio pelo STJ. A convocação de todos os juízes, com custeio pelo STJ. A convocação de todos os juízes, com custeio pelo STJ. A convocação de todos os juízes, com custeio pelo STJ.